Olá meus amigos, aqui jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero falar para vocês de um homem que foi raptado pelos extraterrestres. Não é mentira, não é ficção, não é mito, é verdade, isso aconteceu aqui na cidade de Tubarão, sul de Santa Catarina, sul do Brasil, mas antes, peço a vocês que se inscrevam aí no meu canal, se inscrevam, deixem o seu like, compartilhem com seus amigos, compartilhem com os parentes, com os amigos, e essa força aqui é o canal Homero Roberge, preciso chegar a 2 mil, 5 mil, 10 mil inscrições, conto com vocês. Pessoal, é um fato mirabolante que aconteceu no ano de 1965. Em 1965, o senhor Eduardo Gomes, morador do bairro Compunhas, no município de Tubarão, no sul de Santa Catarina, ele vinha com o seu automóvel, na época com o Fusquinha, Fusca era 62, 63, uma coisa assim o ano da Fusca, e o ano era 1965, ele ia da cidade do centro em direção ao bairro Compunhas, uma estrada meio estiluosa, deserta, naquela época, hoje ainda mais ou menos, mas naquela época bem deserta, sem iluminação, e o homem em direção ao Compunhas, o bairro Compunhas. Fusquinha, Fusquinha, farolzinho ali, 12, 6 volts, de repente ele vê um rapaz caminhando, naquela época a violência era praticamente zero, todo mundo se conhecia, ele parou o Fusquinha e ofereceu carona, entrou um rapaz, aproximadamente 30 anos, o seu Alex tinha uns 50 e poucos, na época já se considerava idoso e deu carona a um cidadão aparentando aí 29, 30 anos, não conheceu o rapaz, não conhecia, mas parou, o rapaz entrou, quer uma carona? Quer? Aquelas conversas todas. E o senhor Eduardo Gomes tocou em direção ao Compunhas e conversaram, conversa vai, conversa vem, como é que é o seu nome? Ah, me chamo Alex. Ô, seu Alex, o senhor é daqui, da região, nunca vi o senhor por aqui. É, eu tenho um parente aqui, mas não me lembro o nome, mas eu sei mais ou menos de a casa, estou indo fazer uma visita para ele. Tudo bem, deu carona, chegou no centro da Congonha, ali no bairrozinho, uma igrejinha, é, eu vou ficar por aqui mesmo, e ficou por ali, o Alex, e o seu Eduardo deixou o Alex que se tocou mais adiante onde morava, isso no ano de 1965, ele já, já, não reside mais naquela comunidade, se mudou faz tempo, dizem que foi embora para Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e essa história foi passando de boca em boca, e antes do Alex saltar, o Alex disse assim, senhor Eduardo, um dia a gente vai se encontrar de novo, o senhor fique ligado que um dia a gente vai se encontrar de novo, e saltou. O que será? Como é que ele soube o meu nome? Ah, eu falei o meu nome para ele, é verdade, tal, as coisas todas, né, passou-se aproximadamente cinco anos, já era 1970, o Alex, o seu Eduardo Gomes, fazendo o mesmo trajeto, isso por volta das nove da noite, mais ou menos, horário nove da noite, o seu Eduardo novamente em direção a Congonhas, onde residia, né, nove da noite, já tinha feito o seu trabalho, trabalhava de vendedor, de representante, saia para vender o seu Fusquinha, meia três, e foi para casa, já nove da noite, e de repente, em um determinado ponto, ele viu um clarão, clarão que deixou meio ofuscado, ele parou o seu carro, seu Fusquinha meia três, parou, e viu aquele rapaz, com aquela luz forte, vindo na sua direção, quando ele percebeu, era um tal do Alex, um rapaz alto, jovem, bonito, bem radiante, aquela luminosidade incrível, nesse momento, o senhor Eduardo Gomes, teve um mal-estar, e se apagou, se apagou. No outro dia, vizinhos da comunidade, parentes, todo mundo procurando, né, o Eduardo, a família até achou que ele tivesse dormido, pernoitado em alguma outra cidade, que às vezes, naquela época, não tinha telefone, às vezes, ele viajava para a região vizinha, para os municípios vizinhos, e, como dizia-se na época, pousava nesses municípios, dormia-se, hospedava-se em um hotelzinho, a família não ficou muito, mas no outro dia, vira o Fusquinha dele parado ali, no meio do trajeto, vira o Fusquinha parado, ficaram preocupados, todo mundo procurando o senhor Eduardo, ficou uma semana, o senhor Eduardo desaparecido, família super preocupada, todo mundo assinou a polícia, e o que aconteceu? O senhor Eduardo estava no município de Contagem, lá em Minas Gerais, lá estava o senhor Eduardo, no município de Contagem, Minas Gerais, onde foi na polícia, contou o que tinha acontecido, contactou a família por telefone, a polícia do município de Tubarão, entrou em contato com a família, foi uma grande festa, uma grande alegria, achava que ele estava morto, que tinha desaparecido, alguém tinha assaltado, aquelas coisas todas, e o senhor Eduardo estava em Contagem, Minas Gerais, prefeitura, se mobilizaram, mandaram dinheiro para pagar a passagem, pegou o ônibus, veio até São Paulo, de São Paulo, ele veio até Florianópolis, de Florianópolis até Tubarão, na época não tinha ônibus direto para o São Paulo, enfim, ele veio baldeando e chegou em Tubarão, para a alegria da família, dos vizinhos, dos amigos, e ele contou que viu uma luz muito forte, uma luz que chegou a ofuscar a sua vista, a sua visão, e contou, falou do Alex, e ali ele disse que foi raptado por um disco voador, por uma nave espacial, onde fizeram vários exames nele, olharam a sua cabeça, o seu cérebro, uma batida do seu coração, colheram sangue, fizeram um monte de exames, e abandonaram ele lá no município de Contagem, Minas Gerais, será que foi verdade tudo isso, será que é mentira? Mas ele era um homem idôneo, uma pessoa conhecida na região, não ia inventar uma história dessa, tinha sido raptado por um extraterrestre, por uma alienígena, e tinha andado de disco voador. Aconteceu em 1965, aqui no município de Tubarão, não é muito divulgado, caiu no esquecimento, o senhor Eduardo Gomes já não mora mais na cidade, mora no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ficou no esquecimento, mas alguém me passou, eu estou contando para vocês aqui no meu canal, o canal Homero Roberto, e hoje falou de senhor Eduardo Pena Leal, Hino Valdir, e chegou um abraço, hoje já sim, porque o nosso Barceló, é muito gospel, porque é Bauhaus Rio Grande do Sul, que foi raptado pela cidade de suspenso pra terapia, e que foi raptado pelos extraterrestres em 1965. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se aí no canal Homero Roberge. Pessoal, um abraço e nós com certeza estaremos aqui de volta no próximo vídeo com mais uma história, um acontecimento, uma história da região, do Brasil, do mundo, aqui dentro do canal Homero Roberge. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau pessoal e até lá. Um abraço.